Música Estamos aqui na mega edição do Campinas Anime Fest ou no Mega Cafe que é a maior feira da cultura pop e nerd aqui de Campinas e região e uma das maiores atrações é Drake Bell Se você é que nem eu e assistir a Drake e Josh, Zone 101 você vai conhecer esse garoto que conquistou milhares de corações das jovens assim como eu Música Música Olá Greg, eu sou a Giovana e eu sou da website Geeks Girls ou de Geeks em português eu sou uma fã grande, eu amo o Drake Josh E você é dois músicos e actor de voz. E eu gostaria de saber qual personagem você gostaria de dar a voz. Eu quero fazer um filme chamado Invincible, de Ryan Otley e Robert Kirkman, que fazem The Walking Dead. E é o meu filme favorito. E eu gostaria de jogar aquele personagem, Mark Grayson, de Invincible. Minha segunda pergunta é o que você acha do Brasil? Não é a sua primeira vez, certo? Não, essa é a minha terceira vez no Brasil. Eu estive em Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Primeira vez em Campinas. Primeira vez em Campinas. Mas sim, eu amo o Brasil. Eu amo essa área do mundo, com a comida, com a gente, com a cultura. Sim, mas... Você gosta de pássacira? Sim. A melhor pássacira. A melhor pássacira? A melhor pássacira? Você gostou de pássacira? Sim, eu amo... O que é o chocolate? O que é o Brasil? Sim. Ele quer saber o que você acha dos fãs brasileiros. Eu amo os fãs brasileiros. Eles estão incríveis. Qualquer vez que eu saio dos Estados Unidos e venho para qualquer país latino, os fãs são tão apasionados, divertidos e amados. E eles são fãs de tudo, não só na televisão, mas na música, em filmes. Qualquer coisa que eu faço, eles amam. É ótimo. Voz, ator, ator e músico. Você tem algum favorito? Música, sim, por certo. Qual foi a primeira vez que você criou a profissão? Atitude. Eu comecei a atitude, e depois eu peguei uma guitarra quando eu era 11 ou 10. Eu não me lembro. Eu era 10 ou 11, eu acho. Talvez mais ou menos. Música 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 O que é isso? 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 Amém. Amém. Amém.